Por favor, antes de se apresentar Guarde as cantadas no seu bolso Aí eu posso até gostar De você e do seu jeito louco Já me disseram que os opostos se atrai E eu nem sei se é verdade, mas Nossas diferenças já se dão tão bem Eu tava certa que diria não Mas toda régua tem uma exceção Fora do padrão, a gente se diverte mais Seu perfume tem um cheiro de problema Você é confusão É confusão Mas não tem problema Porque eu sou a solução Seu perfume tem um cheiro de problema Você é confusão É confusão Ai 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 Mas não tem problema Porque eu sou a solução Solução Tchururu 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 Confusão Tchururu 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 Ah, já me disseram que os opostos se atrai E eu nem sei se é verdade, mas Nossas diferenças Nossas diferenças já se dão tão bem Tchururu Tchururu Eu tava certa que diria não Nananina não Mas toda régua tem uma exceção Fora do padrão, a gente se diverte mais Tchururu Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou a solução Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Ai, ai, mas não tem problema Porque eu sou a solução Solução Tchururu, tchururu, tchururu Confusão Tchururu, tchururu, tchururu Confusão Tchururu, tchururu, tchururu Confusão Tchururu, tchururu, tchururu Confusão